A expectativa do governo é de que com as novas regras da aposentadoria, a medida seja aprovada pelo Congresso Nacional por se tratar de um assunto de Estado. O que nós estamos dialogando com eles é que esta questão, a Previdência Social, não é uma questão de governo, é uma questão do Estado brasileiro. Portanto, a oposição nas conversas em que eu fiz se mostrou muito responsável com o que foi enviado ao Congresso Nacional. Eu espero muito que isso seja levado em consideração nos debates em plenário.